Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Gente, esse vídeo aqui é para iniciantes, tá? Para ajudar nas regas das falhanopes. Tem muita gente que tem dúvida, né? Então, dia 8 eu postei um vídeo, que era uma terça-feira, limpando as folhas das falhanopes e como eu faço as regas no inverno. Aqui no meu clima, que cada clima, né? Tem lugares aí que no inverno é bem quente, então cada clima tem um jeito de cuidar das plantas. Então, hoje é dia 15, eu não molhei daquele dia para cá. Então, hoje eu vou molhar todas as orquídeas, desde as catileias, que pegaram chuva naquele dia e nenhuma mais foi molhada, a não ser as que estão no tronquinho ali, que de vez em quando eu vou dar uma burrifada na água. Mas essas falhanopes do tronco aqui não ganharam burrifada de água, não. Ó, então eu vou mostrar para vocês que é mais fácil você matar a sua falhanopes com excesso de água do que de menos. Então, hoje faz... Está fazendo oito dias hoje, né? Que eu postei o vídeo. Porque hoje é terça-feira. Ó, super seco, né? Eu não vou nem olhar tudo, assim, porque eu já sei que elas estão precisando de água depois de uma semana. Ó, seco. Ó. Não aparece pretinho de carvão úmido ali. Aí eu só dou uma burrifada de água agora, não vou dar banho. Dar banho nas falhanopes, nada. Eu só faço assim, ó. Essa falhanopes aqui é aquela que estava se recuperando na orquidária, daí eu já trouxe para cá, tá? Só para atualizar para vocês aí. As outras continuam lá. Ó, eu procuro molhar bem o esfagno onde está o adubo, ó. E aí vai correr uma água aqui na minha edícula, mas depois eu venho com um paninho e seco, ó. Só para mostrar para vocês que daí agora não precisa mais molhar, como eu fiz naquele dia, né? Aquilo lá é só uma vez ou duas por ano que eu faço aquilo. Aproveito quando eu quero dar banho nelas e aproveitar a água da chuva. Ó. Aí aproveito bem aqui, ó. E se ficar água no centro, eu vou vim secar. Ó, daí esse esfagno aqui está bem molhado. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Vou deixar passar amanhã. Aí depois da manhã eu já venho dar mais uma burrifadinha. Porque naquele dia eu deixei elas um pouquinho de molho na água. Dei um banho mesmo, né? E agora como é só a burrifadinha, aí eu... Aí hoje é terça, na quinta eu dou outra burrifadinha de água nelas. Bastante cachorrinho latindo aí. Daí depois se ficar excesso de água, essa aqui está bem seca. Como eu já falei, né? Se ficar excesso de água no centro, vem aqui dar uma secadinha. Saindo até a raiz ali, ó. Que fofo. Ela está com aço floral. Ano passado ela não floriu porque... Ano passado minhas... Eu não gosto nem de lembrar do ano passado, ano retrasado, nas minhas falhanopes. Ixi, que era só uma doençada nas minhas plantas aqui. Olha aqui as duas aças florais, ó. Então é assim, tá? Aí eu vou deixar passar um... Como é só a burrifadinha assim, ó. Aí depois da manhã eu venho de novo. Porque agora está seco aqui, não tem chovido mais. E dá aquele sol lindo o dia todo. Aí eu quero mostrar aqui no tronco também como é que eu faço. Aí eu vou fazendo aquelas que estão nas do orquidário. Olha o dedão ali, vocês viram o dedão? Aquelas do orquidário ali eu estou... Eu não vou molhar com mangueira porque eu não gosto muito de água de cloro. Aí eu vou... Ó, eu faço assim, ó. Aí essas aqui já podem dar uma olhadinha nas folhas, né? Ó, aí molho aqui as raízes, aí fica fora. Não vou molhar tudo pro vídeo não ficar longo, né? Ó, aí eu molho assim, ó. Vai lá dentro. E aí eu molho tudo as de baixo. Aí eu vou fazer isso completos, sem mostrar. Peguei só pra ter uma noção. Olha aquela raiz ali se enfiando aqui, ó. Então era isso aí, tá? Só pra ajudar quem... Aí eu vou fazer em todas, né? Aquelas que estão no... No aranjo suspenso, lá na varanda. Tudo eu vou fazer. Ó. Que lindo. Vídeozinho pra ajudar os iniciantes pra... Pra... Pra mostrar minhas... Minhas regras nas falhanópolis no inverno. Aí no verão é outra coisa, né? Calor. Todo dia tem que dar uma molhadinha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o joinha aí que ajuda muito. E até o próximo. Muito obrigada, tá? Deus abençoe com saúde.